Desenvolvimento de personagem Ao longo das temporadas, os personagens cresceram e se desenvolveram, lidando com situações mais complexas à medida que envelheciam Ravens' visions. As visões de Raven, embora frequentemente cômicas, também abordaram momentos emocionantes e sérios, como quando ela prevê a separação de seus pais-produção. A série foi produzida por Brokwem Knammar Entertainment, que também produziu outras séries de sucesso do Disney Channel e inspiração para jovens atletas. O personagem de Eddie Thomas, interpretado por Orlando Brown, serviu como inspiração para jovens atletas devido à sua habilidade e paixão pelo basquete e referências culturais. A série fez várias referências à cultura pop da época, desde filmes e músicas até moda e tecnologia dinâmicas familiares. As relações familiares eram um tema central, explorando a dinâmica entre irmãos e a importância do apoio parental comédia física. Raven Simoné é conhecida por sua habilidade na comédia física, realizando muitas de suas próprias acrobacias cômicas personagens femininas fortes. A série destacou personagens femininas fortes e independentes, como Raven e Chelsea, que eram modelos positivos para jovens telespectadores Raven Simoné e Disney. Além de as visões da Raven, Raven Simoné apareceu em outros projetos da Disney, consolidando sua posição, como uma das estrelas mais queridas do canal Atuação Natural. Muitos dos jovens atores na série, foram elogiados por suas atuações naturais e convincentes, os personagens mais relacionáveis.